Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e estou aqui hoje para fazer mais uma recomendação de filme para vocês. O filme de hoje se chama O Grande Herói, o título original é Lone Survivor, o único sobrevivente. E esse filme não está disponível na Netflix. O filme de hoje está disponível na Amazon Prime Video, que é um serviço novo da Amazon, que é similar à Netflix, é um serviço de streaming, tem vários filmes disponíveis lá. Esse filme trata de uma história real, ele é baseado no livro chamado Lone Survivor, que foi escrito por um sobrevivente da missão chamado Marcos Luttrell, um tenente dos Navy SEALS, chamado Marcos Luttrell. O filme trata da Operação Red Wings. O objetivo dessa operação aconteceu em 2005, durante a Guerra do Afeganistão, e o objetivo da operação era capturar ou eliminar o líder de uma milícia ligada ao Talibã, chamada Tigres da Montanha. Ela era liderada por um terrorista chamado Ahmed Shah. Foi feito um trabalho de inteligência, identificou-se que a base de operações desse grupo era numa montanha no Vale do Corangal, na província de Kunar, perto da fronteira com o Paquistão. A missão consistia de algumas fases, a primeira delas era um time de quatro Navy SEALS que iam fazer um reconhecimento da área, enfim, identificar o local exato onde ficavam as instalações deles, para direcionar a equipe que viria depois, que iria fazer efetivamente o trabalho de captura ou eliminação. Eles fizeram a infiltração, enquanto eles estavam lá fazendo a observação, está passando o filme aqui, dá para ver uns trechos, enquanto eles estavam fazendo a observação, eles foram surpreendidos por três pastores de um rebanho de cabras. Estavam lá os pastores e as cabras. E isso gerou um estresse, pode-se imaginar, porque aí gerou um estresse, tinham que tomar uma decisão, o que é que faz, mata os caras, não mata os caras, libera, não libera, o que faz com os caras? Porque se você libera, pode ser que eles avisem os terroristas. Se você não libera, você pode ter problemas depois, porque eles são civis, estão desarmados, e não tem nenhuma forma ali de você mostrar, determinar que eles são ou não do Talibã. Como eles eram civis, estavam desarmados, pastores de cabras, etc., eles acabaram decidindo liberar para atender as regras de engajamento que preconizam que civis desarmados têm que ser liberados. Seguiram a regra e liberaram os caras. Bom, o que aconteceu? Avisaram o pessoal da milícia, avisaram o Ahmed Shah, que eles estavam na região. Algumas horas depois, eles foram cercados por algumas dezenas de combatentes, enfim, aí teve combate, etc., etc., e eu não vou contar o filme. Uma passagem interessante do filme é justamente o momento que eles têm que tomar a decisão de liberar ou não os três pastores. Como eu falei antes, causou um estresse, e essa é uma passagem interessante que depois causou controvérsia, depois a operação. É um filme interessante, como eu sempre digo, todo filme tem a sua licença artística, a sua licença poética, mas é um filme bom, vale a pena ser visto. Eu publiquei também um artigo sobre essa missão, sobre essa operação no blog Velho General, então eu peço que vocês assistam o filme, se inscrevam no Amazon Prime, é baratinho, R$9,90 por mês. Assistam o filme, depois comentem aqui no YouTube e lá no blog Velho General, no meu artigo. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.